Começando mais um vídeo! Ai meu Deus, que loucura dentro minha boca! Olha o cheiro de loucura dentro da minha boca! Porque não é porque a gente paga barato que a gente quer pagar feio! Eu quero ousa de alegria! Pra mim não é um gato, é um triângulo, é um tigre! Eu quero muita animação, não vem pra cachorra não! Opa! Os olhos, os olhos! Se tivesse ousa, eu já uso algum Opa Beleza pra você ficar feliz! Opa Beleza! Aqui é a felicidade pura, principalmente hoje que a gente só começa assim ó... Do jeitinho que Deus fez a gente! Vou fazer com vocês... Gente, eu to levando muito a sério que isso aqui é o microfone! Hoje eu vou estar fazendo com vocês um vídeo testando maquiagens da 25 Eu fui na 25? Não fui na 25, mas no caso é um pouquinho longe pra mim, tá? Pé a pé, demora a berço! Mas, como as marcas sempre estão me atualizando dos lançamentos Eu tenho certeza que tudo que você vê aqui no vídeo você vai encontrar na 25 Ou no bairro aí da sua cidade, no centro da sua cidade Então já clica aí em gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E vamos simbora começar! Bom, primeiro de tudo você começa aplicando um primer Ou você vai aplicar aquela esgotinha Um óleozinho, né? Pra dar uma embelezada na sua pele E hoje eu vou contar com o lançamento Lágrimas mágicas premium Que negócio tá ficando sério aqui nos lançamentos, tá? Agora lançou um, lançou dois, agora é o premium Esse aqui, gente, é o primer anti-ed Ação antioxidante Suaviza as linhas de expressões De forma instantânea Isso aqui tem uma ligação com Deus Não sei não Então vamos lá, vamos aplicando Minha pele já tá limpinha, sequinha, tá? E aí eu vou aplicando aqui, ó, no rosto E ele, ele tem uma textura mais fluida Ele é branquinho O cheirinho é super agradável E assim que você aplica Você sente ele A pele assim, absorvendo Ele é molhado Mas a pele já vai puxando, né? Então eu vou deixar Vou dar um tempinho aqui pra ele se assentar Vou fazer os olhos E depois a gente comenta um pouco mais Bom, pra maquiagem dos olhos Eu tenho aqui dois corretivos Que não são tão lançamentos assim Mas que são de marcas que estão sempre inovando E estão sempre assim Em todas as lojinhas Que é essa palitinha aqui de corretivo da City Girls E também esse corretivo aqui da Luzance Que é o Perfect Que eu super, super, super indico Ele é muito, muito bom Então eu vou nele primeiro Pra gente fazer uma base pros nossos olhos E eu vou aplicar aqui, ó Na pálpebra Assim, ó mesmo Vai aplicando, tá, 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 tá Se joga E depois com uma esponjinha Eu venho espalhando E ok A gente já tem uma base Pra sobrancelha Eu não vi ainda Nenhum lançamento Assim, diferente Tem até esses É... Tipo um gloss, sabe Líquido Que você passa Pra alinhar os pelos E vai dando uma cor Mas eu, Carol Toda vez que eu testo um lançamento desse Eu fico muito frustrada Porque nunca der certo pra mim Ou não der certo pra mim Ou não sei passar Eu tô sendo a maluca, né É a sonsa Então eu tô sempre pulando, né Esses lançamentos de gelzinho Então eu vou fazer do modo tradicional mesmo Se acaso você não tem um produto Pra correção de sobrancelha Você vai ver um tom de sombra Aproximado a esses tons de correção Pra você corretir sua sobrancelha Ó, eu hoje vou usar essa palheta aqui, ó Que é um lançamento Ai meu Deus, que lançamento lindo Ele parece aquela palheta da Morphe Que é caríssima, caríssima, caríssima Nem eu tenho essa palheta da Morphe Mas já vi E eu percebi que ela é muito parecida Eu acho que com certeza Ela foi inspirada nela Ele é lindo, o design tá bonito E a fixação tá muito boa Então eu vou usar essa palheta aqui Deixa eu abrir aqui Meu Deus, com muito cuidado Ó o cheiro de novo Isso é benção do Senhor São essas cores aqui Eu achei as cores muito lindas Muito coringas Tem tons coloridos Tem tons metalizados Eu vou passar logo o dedo aqui, menina Que eu não me aguento Olha isso Gente, olha só o clarinho Que parece pra vocês aí Que não tá aparecendo muito Mas é que ele é bem Bem suavezinho mesmo Então você vai ver um tom de marrom Que se aproxima pra correção Eu vou fazer uma misturinha Desse marrom com esse Eu gosto de me virar assim Porque dá uma dica pra vocês Que as vezes a gente não tem condição De comprar tudo Mas você dá uma olhadinha No que você vai investir Porque as vezes ele pode ter Várias funções, sabe? Te auxiliar aí na hora da maquiagem Você fazer uma make completa Com poucos produtos Eu acabei de passar um... Um pouco de barba pra intensificar Porque não tem aquele gel, né? Cada um com a sua barba Agora eu vou finalizar Com mais de um pouquinho De corretivo E eu vou fazer o contorninho Aqui da sobrancelha Que é pra dar um acabamento E fica bem bonito Pra fazer os olhos Eu vou começar esfumando Esse pincel aqui É aquele gordinho Da Make B Que eu amo E eu vou pegar aqui Um pouquinho de sombra E, gente Ela não esfarela quase nada E aí eu vou começar esfumando Aqui, ó O cantinho Vamos ver a pigmentação dela Ó A princípio tá bem boa Eu já tinha testado Um pouquinho essa paleta E eu havia gostado bastante Mas agora eu tô aproveitando Pra testar outras cores Aqui com vocês Eu peguei só mais um pouquinho de cor E olha o quanto que ela já pigmentou Como eu falei pra vocês, gente Ó, não tá caindo nada Não tá esfarelando E isso pra mim é o principal Porque as vezes Tem muita gente Que faz primeiro a pele E depois faz o olho Imagina Cai tudo Suja tudo Aí é um problema, né? Agora eu vou vir com o pincel Língua de gato E eu vou pegar um pouquinho Dessa sombra aqui Ela tem um tom meio champanhe E a gente vai usar ela Pra iluminar Bem abaixo da sobrancelha Aí eu dou assim Uma palpadinha Com a ponta do dedo Pra esfumar Vocês perceberam Que esse marrom Ele tem um fundinho Mais vinho, né? Mais avermelhado E é de propósito Porque eu não quero fazer Nada muito quente Hoje eu quero vir um pouquinho Pro tons mais frios Porque eu tô sempre no dourado Sempre no bronze Hoje a gente vai aplicar azul Eu quero ousadinha e alegria Vou tentar Deixar essa partezinha Bem limitada Como se fosse um cut crease E é bom pra vocês verem também As tonalidades mais coloridas da paleta Agora eu vou pegar um pincel mais curtinho Vou vir aqui nesse tom do preto opaco E eu vou fazer aquele esfumadinho aqui no cantinho Só que eu não vou subir muito Vou depositando esse pretinho aqui no cantinho Mas eu não subo muito ele Já vou só esfumando aqui pra dentro Gente, eu amei Achei ele bem pigmentado E nem é preciso de saco não, tá? Porque se tivesse esfarelando Se tivesse cagado Eu ia falar mesmo Eu não sei o valor da paleta Mas acho que seria um bom investimento Gente, aplica, 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 aplica Dá umas batidinhas Aqui ó, concentra o produto E pra fechar, pra esse olho ficar bem bonito A gente vai usar o que? Brilha Vagalume Um brilhinho, um pigmento, uma luz Esse aqui é um pigmento de unicórnio Da Kate Make E esse aqui é o Pureza 06 Ele tem uma tonalidade muito bonita Que ao mesmo tempo que ele é um violeta Ele dá uns pontinhos de reflexos pro prato e pro azul Ele tem uma bolinha aqui ó Que você consegue pegar com o dedo mesmo pra dosar E eu vou aplicar aqui ó, bem no meio Pra intensificar a nossa make E eu não quero muuuita coisa Eu só quero que dá Chega chegando Acho que eu tô me iluminando muito De delineador eu tenho duas opções O primeiro que é um carimbo Que é da Kate Make Eu achei muito interessante Isso aqui já tem a foto do gatinho Que é pra fazer um gatinho ó Aqui ele tem essa base assim Aí você passa o delineador e encosta E pra testar eu vou usar o delineador Black Delineador Matte da Queen Que é um bem baratinho E é uma marca muito boa e fácil de encontrar Vou bater aqui, vou ajustar Vou aplicar aqui No silicone Ai meu Deus, só comer Não tá pegando muito bem não Eu tô tentando passar o delineador aqui Mas eu não sei se a câmera vai pegar Toda vez que eu aplico O delineador ele meio que É uma borrachinha isso aqui Então meio que chupa Sabe? Não fica um negócio aqui Mas enfim Então tá, já apliquei aqui A ideia é a gente encostar Ai meu Deus, tô com medo da cagada A ideia é a gente encostar ele aqui Eu sabia que no dia que eu testasse um trem desse Não ia funcionar, peraí Gente Ou o Kate Make ficasse só no pigmento Ó isso Esse lado aqui já fluiu mais Gente, não sei não Não gosto desse Ó, tô tentando fazer aqui O máximo que eu consegui foi isso aqui Isso aqui pra mim não é um gato É um triângulo, é um tigre Então vamos tentar consertar só no delineador Da Queen Ai gente, eu acho que é o delineador também Que não é legal Eu não tô acreditando nisso Cagou minha maquiagem toda Tô realmente um pouco na dúvida Se foi o delineador ou se foi a caneta Não sei, não sei se eu peguei implicância Esse delineador aqui não tá rolando não Vou tentar consertar aqui essa cagada no final Melhor cagar assim, ó Isso aí... Isso também acontece com você Quando você vai passar o seu delineador Você começa planejando um gato perfeito Quando você vê já tá um... Um elefante O pior é que eu botei o Kate aqui deitado E eu botei o Kate aqui em pé Tá assim, ó Não deu pra mim isso mesmo Ó, vou falar agora um pouquinho sobre a pele Antes de eu aplicar a base Gente, de verdade Olha o quanto a minha pele tá fininha Olha pela minha unha que tá focada, ó Eu não consigo ver porinhos É claro que eu vejo minhas marquinhas Mas não consigo ver porinhos Mas olha, eu amei esse negócio da pele Ele parece que deu um... Passou um negócio tipo um blur Eu gostei muito, muito mesmo A base que eu vou utilizar hoje é a base da Zanf É uma base lançamento também Eu amei o design Tá bem bonito Aqui ó, dá pra você ver a cor já real Então facilita na hora que você vai escolher A minha cor é a 04 Ela tem um tom, bem tom de pele mesmo Tipo um caramelo Ela não fica aquele tom amarelado muito claro E nem aquele amarelado esbranquiçado Fica um caramelo, bem tom assim da gente que é moreninha E aí, ela vem dizendo aqui Que o efeito dela é tensor imediato Ou seja, assim que você passa Ela já dá aquele efeito bonito Sem ficar muito molhado E eu vou aplicar com esse pincel aqui Que é novinho Que é lançamento da Macrylan Esse é o Profissional M103 Ó, como eu falei pra vocês Ela tem um tom caramelo Bem tom de pele Eu não sou muito fã desses pincéis assim Em língua de gato Mas eu tô aprendendo a me adaptar melhor com eles Porque agora quando eu vou aplicar Eu não fico arrastando Eu aplico e dou uma batidinha, ó Faz tempo que eu não vejo uma base com uma cor certinha pra mim Porque, nossa, o que o povo tá lançando de base amarelo esbranquiçado Aqui na testa eu nunca gosto de aplicar muito produto Eu vou sempre dando assim, ó Uma esfumadinha O que eu gostei do pincel é que ele não fica duro, ó Eu consigo esfumar com ele Então agora aqui no zoom Tô mostrando pra vocês como que a base fica Ela fica muito certinha A pele absorve bem Ela fica sequinha com o efeito mate E confortável Não fica aquela coisa, nossa E aqui, ó Você ainda consegue ver um pouquinho do fundinho da pele Mas eu gosto Eu gosto disso E ela permite você construir camada Então se você gosta de um rebocão Você consegue aplicar um pouquinho mais de base E ter aquele efeito porcelana De corretivo eu vou usar esse também aqui da Luzance E espalhar com um pincelzinho de esfumar E ele corrige bem E não marca nas linhas Ele não acumula E aqui eu sempre tô descendo agora para o bigode de 3 Mas eu não tenho nem 30 anos Quando chegar no 30 A vida tá cruel E ela não tira cobertura, tá vendo, ó Continua mesmo a cobertura bem boa Agora eu vou selar isso com o pó banana da Luzance Que é o Studio 2 Banana Power Ele é nessa embalagem aqui, ó E tem aquela coisinha amarelinha Já vem com uma esponjinha, né Vou pegar aqui um pouquinho E vou selar Ó, vou aplicar bem Eu queria aplicar um pouco mais Mas isso aqui tá saindo devagar Opa Vou deixar agindo esse pózinho aqui Tipo, assando, né Aquela técnica E aí vamos terminar aqui a make Senão a gente vai ficar até amanhã, menina Que eu vou falando, vou falando, vou falando Eu gosto de copiar com vocês Essa máscara aqui é Infinity Máscara para cílios preta Com óleo de argã e vitamina E Vamos cuidar dos pelos dos olhos Ai, que pentezinho bonito Ele é bem molinho E tem as cerdas bem curtinhas Tô achando esse efeito babadeiro Gente, pra quem tem muito cílio Isso aqui vai funcionar Alonga e define Ela não dá volume Ela alonga e define Se você tiver um bom cílio Aquele bem encorpadinho Você vai se jogar nisso aqui, menina Acho que vai dar efeito cílios postiços Ah, temos também pra testar Um lápis para os olhos Delineador A prova d'água da Luzance Primeiro de tudo Eu quero parabenizar Pela Luzance Dar uma embalagem nova para os lápis Porque não é porque a gente paga barato Que a gente quer pagar feio Já tava de saco cheio De pagar barato nos lápis Que são bons Mas que eu quero embalagem Checheleta com apontadorzinho na ponta Tá? A gente não usa aquele apontador Aquele apontador Pra que que tem aquilo? Embalagem feia Isso aqui Tá com cara de chiquitude Tá com cara de Maybelline Tá com cara de coisa cara Tá valendo, meu G? Então vamos tirar primeiro Esse pozinho daqui Ó, esfumando O que eu achei do pó? Ele é bem fininho Mas eu, Carol Ainda me sinto muito incomodada De marcar muitas minhas linhas de expressões Eu não sei Me conta aí Como é que é? Pra você Quando você passa o corretivo Passa um pó Eu achei que caiu a qualidade Um pouquinho do corretivo E acabou marcando Muito as minhas linhas Ele sela bem Mas... Fica aquela pele Desertussada Vou aplicar aqui Um pouquinho então Do lápis Vamos ver se... Ó Vou aplicar só até o meio Achei que pigmentou bem Vocês percebem Que eu não tô fazendo força Vou pegar um pincel aqui Só pra dar uma esfumadinha Vou usar esse blush aqui Mosaico Da City Girls Essa é a cor B Eu gosto de blush mosaico Principalmente quando tem um tomzinho marrom Porque aqui você pode já fazer de contorno Então eu vou pegar aqui só o tomzinho marrom Tiro o excesso E aí eu vou contornar aqui ó Um pouquinho o rosto Ó O tomzinho bronzezinho que fica É cheiroso, tem cheiro de perfume Só tô achando A pigmentação Um pouquinho suave Esse lado mesmo do meu rosto O rosto tá com um probleminha Tu viu né Que foi o negócio do gato Foi o negócio do gato Foi o negócio da olheira Agora tá mostrando a pele Esse lado Tá bom pra desligar nisso Falar Bate-se embora Agora eu vou pegar aqui ó Essa partezinha mais coral Pra fazer de blush E tá tudo certo Eu gosto de pegar um pouquinho assim ó E esfumando o rosto Esfumando o pescoço Que aí fica tudo por igual De iluminador Eu tenho uma proposta bem diferente Que são esses aqui ó Líquidos da Kate Make também E gente a proposta é bem diferente Porque ele tem esse pincelzinho aqui Como se fosse um gloss E aí tem prata Tem bronze Tem dourado Vai muito aí Rosé também Vai muito da sua make Hoje eu vou usar esse bronzer aqui Que eu já usei ele até como sombra E ficou muito legal E aí você aplica assim ó As gotinhas E aí você pode vir com o pincel E esfumar Ó Porque ele consegue esfumar bem Olha isso gente Ele esfuma muito bem Ele não fica marcado Ou você pode pegar Faz a marcação E aí você vem com a ponta do dedo E você mesmo Esfuma Ele fica um brilhinho na pele Uma coisa de pele de rica Um rica vírus Uma conta bancária Agora Tem também a palheta da Lusância Essa aqui é a luxúria Ela é linda Maravilhosa Mas também não vou usar tudo aqui né Vou segurar minha audiência Para trazer um outro vídeo para vocês Testando mais coisas Que eu sei que vocês vão gostar Para os lábios Eu vou usar esse batom aqui da Queen Que é da Viviane Araújo Eu nunca utilizei essa cor aqui Deixa eu catar aqui para vocês Gente não dá para ver a cor Cadê a cor É gente essa cor eu não estou achando Mas é muito muito cheiroso Um cheiro de chiclete mesmo Esse aqui é o da Viviane Para a Queen Com um nudezinho bem bonitinho Gente só faltou contornar Na minha nariz Só um minutinho Me respeita que eu já volto Bom gente então finalizamos aí A nossa maquiagem Testando vários produtos da 25 de março Me conta aqui abaixo nos comentários Qual foi o produto que você mais gostou Que mais te impactou E me conta também se você já tem Ou se você já conhecia algum deles Quero só dar aqui mais um pitaco Eu sei que a gente brincou Que esse lado aqui é o lado feio Mas gente definitivamente o pó Foi o que mais me deixou assim Chateada Não peraí Tirando o negócio de fazer o gatinho Que aquele do gatinho foi Dá até vontade de rir Mas o pó gente ele oxidou demais Demais mesmo Então não só marcou as linhas Como ele foi escurecendo O tom do corretivo Mas de resto gente Eu acho que eu gostei de tudo Gostei da máscara Gostei do lápis Gostei da base Gostei do iluminador Do batom Do gloss Enfim daquele primezinho A pele eu acho que Conspirou para a pele Ficar muito sedosa Principalmente nessa área Que parece um pêssego Eu amei Vocês vão ver muito usando isso E é isso gente Eu adoro dar assim Minha opinião para vocês Meu feedback De primeiras impressões Ou de coisas que eu já estou testando E que são lançamentos Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Não deixa de me acompanhar Nas redes sociais Arroba carol beleza que inspira Que por lá Se você quiser saber Me dá um pouquinho mais Sobre algum produto Você me pede Que eu mostre lá nos stories No instagram Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau